Salve rapaziada, trazendo pra vocês aí mais um vídeo, dessa vez esse quebra-cabeça né, ou esse puzzle aqui ó, que fica aqui na ilha, como que é o nome aqui? Ilha Watatsumi, bem nesse teleporte aqui, você vem aqui, investiga, vai falar aqui que há um mecanismo aqui né, como resolver esse mecanismo, então vamos lá galera. Aqui ó, esse aqui é o primeiro, a gente tem que virar a parte eletro pra cá ó, tá vendo? Ele tem que ficar pra cá ó, beleza? Depois a gente vem nesse daqui ó, e ele tem que tá virado pra lá, já tá virado, beleza? Depois a gente vem nesse aqui ó, aí esse aqui, a gente tem que virar ele pra cá, então vamos virar ele pra cá, mais uma, e mais uma, beleza? E esse daqui ó, é que já veio o baú, e esse daqui, você deixa ele virado pra cá, beleza? Aí já vai ter mais um baú ali ó, aí você vem aqui, fala aqui, pega o baú, faz o seguinte, a gente já fez aqui, Aí o que que você pode fazer? Você pode vir aqui ó, vem de novo nesse teleporte aqui, beleza? E assim que eu chegar lá no mecanismo, eu volto. Chegando aqui ó rapaziada, assim que você chega, a Paimon já vai falar ó, por que que você tem que teleportar pra lá? Por que você tem que ir pra longe daqui, pra ele poder resetar, e você pegar outro baú, beleza? Agora vamos fazer o segundo aqui, aqui você não precisa falar, você apenas vem aqui ó, de novo, esse primeiro aqui, você tem que girar ele pra cá, de frente pra cá, beleza? Esse aqui ó, do meio, você vai virar ele pra lá, beleza? Ó, tá virado pra lá, e esse outro aqui, você vai virar pra lá também, beleza? Virou pra lá ó, esses dois aqui, é pra frente. E esse outro aqui ó, você vai virar pra você, beleza? Esse aqui, foi o segundo puzzle, eu acho que dá pra fazer até quatro. Vou pegar aqui, vou estar me teleportando, assim que eu chegar aqui de novo, eu volto, beleza? Chegando aqui galera, vamos fazer a última vez. Beleza? Tá vendo que a Paimon já falou que mudou de novo, e vamos pro último. Vamos lá, o último, a gente vai começar com esse aqui, vamos virar ele lá, pro outro lado, virado pra cá, beleza? Ele tem que tá virado pra cá, tá? Esse aqui ó, esse aqui ó, você vai virar ele pra cá, tá? Esse aqui, aqui, e aqui, beleza? Virado pra cá, esse outro aqui, você vai virar pra lá também, que é aqui ó, vai virar pra cá. E esse último aqui ó, você vai virar ele pra cá. Beleza? Então resumindo, esses dois aqui, esse, e esse é pra lá, e esse outro, e esse outro pra cá. Dessa vez deu um baú precioso pra gente ó. Agora vamos ver de novo, como vai, vamos fazer esse puzzle. Já volto. Chegando aqui galera, acabou. Cheguei aqui ó. Acabou. Então dá pra gente pegar três baús aí, beleza? É só seguir certinho aí, não se esqueça aí de deixar seu like e compartilhar. Se inscreva aí também pra nos ajudar. Vamos tá voltando aí com as lives. Se vocês quiserem aí que faça alguma, alguma quest, algum puzzle aí no mundo aí que eu ainda não fiz. É só vocês me dar um toque, beleza? Tamo junto, valeu, fui!